Voltando, 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 voltando... Tanques Infernos e tudo, galera. Continuação aí. Sempre com aquela olhada na playlist aí do canal. Link tá na descrição, beleza? Continuando pro canal aí. Muito legal. Eu não sei o que aquela mulher fez aqui. O cara chava, vai me roubar um bicho novo. Ele é chato, ele quer roubar a montaria, mano. Tá aqui mesmo, seu retardado. Vai! Você não pode ir obrigado! Você é 48 anos de tempo sem certos. Você não usa para mim. Ah! Não! Eu espero que você esteja! Então! Você acha que você é um homem melhor do que seu pai? Eu acho que eu sou muito o mesmo homem que meu pai. E voltem, droward! Beatrice não merece isso. Eu não vou voltar sem ela. Então vamos descobrir quem é o melhor homem. Que louca? Não é louca? Não é louco? Vá! É... ... ... ... ... ... ... Fala! Começa a torcer!!! Começa a tomar viver mano! Vamos lá. 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 This is real power! You know nothing of him! I'm in my sight! O que é isso? Você não sabe nada de quem! Você não sabe nada de quem! Eu sou maluco de você! Você é um homem de mim! Você não sabe nada de quem! Você não sabe nada de quem! Tudo isso, homem! Você não sabe nada de quem! 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 Não! Não! O que aconteceu ali? Sério! O que? Vamos ver o que você tem! Você não sabe nada de quem! Eu vou ver você! Eu vou te fazer isso mesmo! Eu vou te fazer isso mesmo! Eu vou te fazer isso mesmo! Por favor, nada! Oh E aí Não é isso Caralha, pô, o negócio de montou, velho, vai se aferrar Vê o que você tem Eu deveria ter feito isso por mim Não Você não é meu bebê, você Ali é isso Olha, mano Eu deveria ter feito isso por você Eu vou cortar você Você vai ter feito isso por você Você vai ter feito isso por você Você vai ter feito isso por você Mano, essa porra toda hora me derruba, mano Mano, que saco, velho Essa porra Ué, que mentira, velho Ué, que mentira, velho Ué, que mentira, velho Você nunca vai ter feito isso por você Você vai ter feito isso por você Você vai ter feito isso por você Apenas em vez de mim, eu vou matar você. Eu vou matar o diabo, rapaz! Fique-me! Eu deveria ter feito um pedaço por mim! I'm insane, Davia! I'll cut you down! Out of my sight! Yeah, he's... Out of my sight! Aproveite-me! Esta espécie me despreta! Porra, aí fica complicado. A arena é pequenininha. O cara bota o bagulho no meio que vai acertando sequencialmente. O cara bota o bagulho. 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 Vai chorando! Utilize-me! Desculpe-me! Desculpe-me por tudo! Você está tão cheia de credo e poderoso! Isso é tudo que você teve? Eu não sou responsável pelo homem! Eu não serão desculpados como você! Tchau, filhão! Tchau! Derrete aí! Porto do inferno! Tá lá a relíquia! Tchau, cara! Tchau, filhão! Fala! Fala, filhão! Galerinha, eu vou fechando por aqui, nos vemos num próximo vídeo! Essa foi cagada, meu irmão Nossa, cara, foi uma situação Complicada Essa faixa aqui, mano Chefinho foi chato, mano As plataformas aqui, ó, ia caindo, caindo, caindo Atrapalhando Mas tá tranquilo, tá favorável Nos vemos no próximo vídeo, deixa o like aí, ó